Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E neste vídeo eu trago pra vocês o meu primeiro contato, a minha primeira experiência com Multiversos O novo game, né, da Warner, que vai abordar aí vários personagens do mundo, né, da Warner Brothers E galera, eu tô muito, muito, muito ansioso, cara, desde que o game foi anunciado, né, eu queria estar jogando e tal E o pessoal do Warner Play disponibilizou pra gente uma chave em antecipado pra gente poder jogar antes mesmo, né, daquela alfa que vai rolar Essa semana, acho que é dia 19, hoje eu talvez, não sei, eu tô gravando esse vídeo no dia 17, eu não sei quando que eu vou estar postando ele, né Provavelmente depois do embargo, e eu acho que o embargo cai poucas horas, ou no dia em que a alfa vai estar disponível pra quem se inscreveu no teste lá tudo Então, muito obrigado, Warner Play, pela confiança mais uma vez no trabalho que a gente faz aqui E deixar a gente testar essa delícia aqui em antecipado, tá? Então vamos lá, pessoal, por gentileza, quem puder já deixar, né, o like é pra lá de importante Tá aparecendo aqui, ó, desbloqueie um personagem, assim que eu abrir o jogo já apareceu isso aqui Mulher Maravilha, complete o tutorial de introdução pra desbloquear a Mulher Maravilha Ok Mano, salsicha! Olha isso, mano, salsichão Ok Vamos aprender os funda... tá Tá, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro Nossa, é rápido Ahn, salto Eita, peraí, salto E aí o salto mais alto, beleza Ah, salto duplo Tá Como é que é? Desvios podem ser usados pra mover rapidamente E... Ah Tipo... Tá É tipo a roladinha do mortal que você vai pro outro lado, tá ligado? Ahn... Tá É possível desviar pra qualquer lugar Então... X... Como é que é? Ah Ah, é o tipo de Xzinho, galera Saca? Tá, beleza As porradas agora Como é que é? Ah, des... Peraí, peraí É pra cá Ai, caramba Peraí Ahn... Eita Uou Ah, eu posso mudar Nossa, um Juhiuken Nossa, eu vou adorar isso aqui Vamos lá Ahn... Salsicha Super Saiyajin Eu peguei um lanche E aí que eu faço esse lanche Ah... Eita, mano Tá Ataque aéreo neutro Tá Peraí Ah Nossa, galera Tem um monte de comando, velho Ahn... Manda o lanche Dá pra subir Dá pra buscar lá o boneco Cara, eu vou apanhar um pouquinho Então é muito comando Mas pede, beleza Beleza Pra cima Pra X Tá É um Brawlhalla, né? Mais ou menos Vamos lá É um Brawlhalla É um Brawlhalla Ó Ai Ok É um Brawlhalla Pressione É isso? Tá Especiais únicos Ele imitou o Goku ali Fazendo assim? Ô, louco Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Pra proteger, mano O especial neutro de amarração do Cachorrena Não conheço Pode ser Ahn... Prende o inimigo E aí puxa Ahn... Eu posso mandar ele pra fora Como ajudar também Um amigo que tá caindo Interessante Interessante Peraí Puts, deu ruim Olha lá Ahn... Ó, foi mal Cadê o Cachorrinho? De novo, de novo, de novo Pule... Como é que é? Pule da plataforma Pra lutar contra a mulher Maravilha Não entendi Tá, agora deu bom Ahn... Sacou? Eu posso ir lá Bater nela E o parceiro Traz de volta Ok Agache-se na plataforma Agache-se na plataforma E pressione o salto Pra cair nela Não entendi É pra cima, pô Tá errado ali a tradução, mano Não é pra baixo e X, galera É pra cima e X Ou não Ahn... Pra cair dela Tá certo Não, eu que tô fazendo besteira, galera Pronto Eu que tô fazendo merda Tá errado nada não Olha eu querendo colocar Culpa no jogo Tá errado não Será que tem mais coisa que isso aqui, mano? Ai Eu gostei de ser o super saiyajin, mano Ok Eita, agora é pra bater nela Ai, ai Ai Tchau Boa, moleque Toma Não Oh, isso aqui manda longe Aê Desbloqueamos a Mulher Maravilha Legal Beleza Beleza Vamos Vambora Tá, eu não quero ver mais tutorial não Então, ó Eita, mano Controles Existe controle Interface Ok Ok, mano Uso recomendar Chegamos, moleque O que que tá ali do lado ali? Ah, galera que tá aí, mano Pra chamar a galera pra jogar junto Legal, legal Então, vamos lá Tutoriais Depois a gente precisa Tem, obviamente, tem avançados, né? É Lutar, mano Lutar Vamos lutar Quero lutar, mano Online, né? Bots Normal Classificatória Só pode haver um Equipes Cooperativos Tá Vamos Escolha seu personagem América do Sul Ativado Multiplataforma Olha os personagens, galera Que legal Nossa, eles são muito lindinhos, cara Arya Stark Ó Eita O que tá fazendo? Peraí Taz Tom e Jerry Batman Por que eles estão bloqueados? Ah Nada a ver isso aí Porque ele joga com esses caras Provavelmente eu vou ter que fazer Alguma coisa Algum tutorial Alguma Ah Dinheirinho do jogo Dinheirinho do jogo Pra desbloquear o Batman Tá de brincadeira, né? Mais zoeira isso aqui, né? Peraí Dois mil É, mano Pra desbloquear os caras Eu vou ter que gastar aí Um dinheirinho do jogo Mas tá bom Vamos ver Eu não tenho ainda Tem variação? Não, sai daí Putz, acho que eu saí, mano Peraí Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Que a gente vai pegar o jeito Desse negócio aqui Ganhe 200 de ouro Ao vencer sua primeira partida do dia Vamos Personalizar O que é o seguinte? Ah, só Ah, tá, tá, tá Criar sala Tudo bem Não é isso Mano, eu vou experimentar Mulher Maravilha, cara Ah, é aqui que muda, ó Padrão Dá pra mudar No caso, eu só tenho ela normal, né? Mas se eu tivesse outra Outro estilo Legal Tá, entendi Ai, caramba Tem aqui, ó É emote só? Vamos aprendendo, galera Vamos aprendendo Vamos só Lista de movimentos Vantagem O que é isso aqui? Voz do personagem Acho que é O que é isso aqui? Ganha esse espelho De que o seu Nilsen é um amigo É, mas eu acho que eu não tenho Nenhum amigo pra jogar comigo Aqui, ó Vamos lá Isso aqui com certeza Vai ser tudo dublado Tá, galera Tudo localizado Saca Que da hora Vamos lá O que eu tenho que fazer aqui? Prepare-se Vamos pegar o jeito Tá, a primeira equipe Vai ser o que eu tenho que fazer aqui Vai ser o que eu tenho Agora Vamos 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 Espera aí Opa, aqui ficou fodona, espera aí Tem que quebrar as árvores ali para mandar a galera para o outro lado Sai fora Sai fora Cara insistente, mano, sai Sai, caíram hein, caíram hein, caíram Ai caramba Era uma vez o Tassi É, voltou de novo, vai Vai cair fião, vai cair Olha lá Bora Ah é, sério Olha lá, mano, o Jerry vem para ajudar ele, olha que legal Foi, então já foi Cai, caiu Boa Cara, mais uma a gente ganha Uns pontos lá em cima Já foi Ganhamos Adorei Adorei, mano Adorei, adorei, adorei Não, não vou enche nada Vamos para o próximo Olha lá, ó Estamos ganhando dinheirinho Mais um pouquinho a gente compra o Batman Vamos, quero comprar o Batman, vambora O Batman e o Superman Nova recompensa Pele Kriptoniana Deve ser coisa para o Para o Homem de Aço, né Estou com 300 e pouco Mano, vai dar muito bom na hora que eu escolhi esse Batman Moleque Eu vou pegar Deixa eu ver Ah, Arlequininha, né, mano Olha lá, Arlequina tem outra variação ali, ó Só que tem que liberar, tá ligado, ó Complete o passe de batalha Ixi, passe de batalha me dá um medo, isso Mas bem, vambora Eu sou bonita Eu sou bonita Eu vou pegar o seu cabelo Hum, olha o meu companheiro Vejam só Contra a Arya Stark, velho Isso aqui que eu não entendi O que que é isso O que que é isso São vantagens Hum, eu acho que são vantagens Que você coloca no personagem Provavelmente, né E aí, galera O que vocês estão achando, meu Eu sei que você não deixou o like no vídeo ainda Porque você esqueceu Normal, acontece Vai lá E dá essa força Deixa o likezinho rapidinho E comenta também O que que você está achando Se você já joga outros games parecidos Vamos Pera aí Olha a Arya Stark, mano Ai, estou acompanhando ela Ah Eu tenho Ele está com 84 ali Vamos enfraquecer ele rapidão Sai daí Boa Apanhando aí, cara Ela tem uns aparatos, cara Ó, o Batman também, pelo jeito Olha lá, mano O Batman Que legal Deixa aquele bagulho escuro Pera aí Vamos cair Vamos cair O que eles fizeram, mano Toma Caiu Caiu Está fraco Está fraco Cai Cai Está fraco Foi Aqui a Arya também Ai, caramba Eu estou enfraquecido Não O que o Batman está vindo Está fraco Está fraco O Batman está vindo Eu tenho um presente para você Mano Foco na Arya Foco na Arya Estamos com um ponto já Não posso romper isso Foi Quase Mano Foi O que o Batman está fazendo O que o Batman está fazendo O que foi isso Eu caí Caramba Ah, é uma bombinha que eu jogo Bombinha do Batman Ela gruda neles, ó Interessante, interessante Caramba, mano Dois a dois Você é minha A Arya Você é minha Vem cá Vem cá Vazou Toma Receba um Batman Aí, ó Aí, ó Pega Pega Pegou no Batman Foi mal Foi Foi Três pontos É sucesso, moleque Ó, joga uma Aê Ganhando Aí, mano Legal 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 Ó Rematch Nope Mais ponto Mais ponto Mais recompensa Aumento de dano São coisas que eu acho que eu posso colocar no meu personagem, né Só que será que em todos Choose your character Choose Deixa eu ver um negócio aqui Peraí Ajustes Coleção Que passe de batalha A variante do salsicha Olha aí Deixa eu ver se tem mais Ah, tem, né Kung Fu Provocação Ó Mentira Eita, mano Tá É É Essa é a minha coleção, né Ah, é aqui que eu mudo os esqueminhas de cada um Saquei, 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 saquei As vantagens também são aqui São aqui Entendi, mano Entendi Peraí Que da hora Isso aqui Calma, cara Calma, Caliô Tô fazendo coisa errada Peraí Eu não tenho? Não posso pegar ainda É, eu acho que eu tenho que avançar mais um pouquinho Pra pôr as vantagens, ó Mas ela já dá Aí vai subindo de nível e vai melhorando, né Ok Interessante Interessante Vamos lá, meu amigo Vamos ver se você é bom, mano Olha lá A variante dele Que legal Tá Tá caçando alguém Muito bonitinhos os personagens, né Só pra vocês não perderem tempo Eu vou dar um corte aqui, beleza Aí, escolheu Achou mais dois jogadores Vambora Vamos? Vambora Eu e o carinha da hora da aventura, né É, acho que é isso, mano Oh, Schmao This might be a tough one Stay frosty Get wrecked, nerd Oh, o cara comeu meu personagem Caraca, o bagulho virou um carro Caraca, o cara comeu meu personagem Vai, bobão! Chegou aqui perto? Por quê? O que foi? Ganhamos! Boa! Isso foi muito bom. Eu acho que melhor eu subir. Boa, irmã. Não, 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 não! Boa! Ficou! Boa! Calma! Boa! 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 Time do Scootaboo! Vai! Vai! Sai daqui! Sai daqui! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Tá empatado! Nossa, eu vou perder essa, mano. Vai! Fome! Vai! 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 Tomou! 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 Toma! Muito bem, muito bem, muito bem. Olha a nós aí. Eu acho que é hora de jogar um sanduíche. Jogar de novo? Ok! Ok, ok. Revanche. Esse time aqui foi complicado. Revanche. Escolha seu personagem. Cara, eu vou continuar com salsicha que ele tem aquele chutezinho ali que empurra os malucos para fora. Muito bom. Muito bom. Vamos. Mano, é legal. Bora. Você acha que o Batman vai perceber se eu, tipo, pegar o Batmobile para uma corrida? Isso aqui é o melhor de três, pelo jeito. Menos um. Menos um. Não ia tentar subir aí não, filho. Já era. Caiu, caiu. Ai, caramba. Olha eu indo para o saco, hein? Tem que ficar de olho com aquele bichinho do hora da aventura ali. Aquele ali está com carniça, mano. Encontro com o Batmobile. Ai, não! Nossa, quase que eu vou. Boa! Cara, às vezes eu me perco. Foi. Ganhamos. Pô, já colocou o número de três ali. É, entendi. Eu acho que eu entendi errado. Vamos lá, vamos lá. Da hora o cenário, né? Toma! Aí! Ai, caramba! Foca no chute, mano. Foca no chute. Esse, esse chute. Isso! Mais um. Não! Foca no chute. Foca no chute. Foca no chute. Ah, ganhou. Ah, ganhou. Ganhou. Muito bom. Muito bom. Galera, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai fazer live. Vou jogar contra o Caio. Eu tô pensando também em jogar até com a esposa. Vai ser legal pra caramba. Vou gravar. Vocês vão ver aqui no canal, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijão. Mais uma vez, Warner Play. Ó. Zica. Zica. Obrigado mesmo pela confiança, viu? Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.